5, 6, 7, 8 Qual é, rapaziada? Aí, na minha humilde opinião, o vídeo de ontem ficou uma bosta, hein? Cara, tipo assim, eu já reparei isso já Se eu gravo o vídeo logo que eu saio da academia Eu tô muito acelerado, tá ligado? Tanto por causa de pré-treino, quanto por causa de endorfina Aí já vem um monte de ideia na cabeça E cara, pô, mó mó caos, deixa eu ligar aqui, tá calor E aí depois eu fico pensando, porra, por que eu falei isso? Nossa, nada a ver E eu falei, ah, bom, como são 90 dias aí Não dá pra eu ficar querendo deixar tudo muito perfeito Então, falei, ah, vai assim mesmo, amanhã eu já troco ideia com eles E tá tudo certo É, bom, tirei a barba Eu tô me coçando pra não sacar o bigode e a barbicha, cara Eu vou tirar, tá ligado? Mas eu tô relutante, hein? Eu tô começando por partes, beleza? Mas tá, vamos pro vídeo de hoje Vídeo número 89, tá? Contagem regressiva e escambau Tô gravando um vídeo de rotina básico, assim, hoje Pelo que eu vi ali, não tem nada de mais Mas é bom, é bom mostrar E mais tarde vai sair em formato de heels, shorts e tiktok e o caralho Enfim Mas o que eu queria falar com vocês hoje É o seguinte Opa, isso aqui é feio Não usem isso aqui O que eu queria falar com vocês hoje, cara É que a ideia desses Acho que teve um brother que comentou aí Até eu vou aproveitar o gap A ideia dos 90 dias não é somente Ficar postando aqui e melhorando minha vida Mas quero que vocês façam isso junto comigo, tá ligado? Porque em vez de fazer, ah, desafio dos 90 dias 90 dias de alta performance Eu acho que eu vou mudar pra, assim, 90 dias fazendo o básico, tá ligado? Porque, porra, acordar cedo, estudar, fazer os trampos e não sei o que Cara, isso é tudo básico, tá ligado? Tô fazendo nada de anormal, assim Então, eu não tô vendo muito desafio e tal, né? Eu acho que vai ser desafio se eu meter duas lutas aí no meio Porque aí vai ser muita coisa, cara Assim, eu ainda tô cambaleando aqui pra tentar ajustar tudo Mas fica faltando um monte de coisa durante o dia Isso é bom pra... Mano, é muito bom, tá ligado? Muito bom Eu falo, porra, não consegui fazer isso hoje Eu vou deixar pra amanhã Porque teve época aí que eu falava Porra, o que eu vou fazer amanhã, tá ligado? É meio... É muito ruim esse sentimento, mano Muito ruim Então, a ideia é que vocês façam isso junto comigo, tá? É claro que mais pra frente vocês vão poder começar a postar stories Tipo, ó, acordei Ah, já fiz isso, fiz aquilo Aí no final do dia mostra o checklist Mas a gente vai chegar lá, tá? O importante é que hoje estamos no vídeo 89 E assim, cara Hoje eu acordei e falei Mano, o que eu fui inventar pra minha cabeça, bicho? 90 dias postando coisa direto Nossa, tô lascado Mas aí que tá, né? Tem que ir além do limite Nem se... E na verdade eu acho que Esse negócio de limite aí é meio papo furado, né? Porque se você chegou no limite, você morreu, cara Entendeu? Então sempre dá pra passar ali Sempre dá Sempre dá pra ir além Outra coisa que eu vou começar a fazer também É começar a mudar esse cenário aqui Que eu tô um pouco injuriado dele, na real Quero pegar a câmera aí pra algum pico e gravar Enfim Vamos ver como é que eu vou fazer isso ainda Vamos deixar a live marcada aqui Live marcada sexta-feira Isso é novidade pra mim também, tá? Não tá marcado, não acabei de surgir com a ideia Live na sexta-feira A gente vê o que a gente faz Eu não vou ficar estudando o bagulho antes Eu vou chegar aqui, olha Rapaziada, é tal hora Uma hora antes eu sento Começo a mexer nas paradas Acho tudo bonitinho Uma dúvida que eu tenho muito, cara Se eu vou conseguir usar essa câmera aqui Eu acho que não E se for usar webcam, fodeu É isso que eu tenho pra falar pra vocês Essa webcam aqui eu não sei não, cara Nunca usei Mas enfim Sem mais delongas E tirando o conteúdo de lado Cara, eu acho que a parte mais importante Que eu tô fazendo agora É na parte da saúde Em questão de exercício E alimentação, tá ligado? Amanhã eu já tenho uma consultoria Com o personal trainer Ou seja, ele vai analisar Vai pegar aqui, pegar ali Pegar lá, tá ligado? Ele vai dar umas pegadas aqui em mim Pra eu... Pra ver como é que tá a minha gordura Qual que é o meu ponto fraco Qual que é o meu ponto forte E aí passar um treino específico Pra que eu possa treinar Com mais eficiência, né? E também, pô Pedi pra ele me ajudar aí Nessa questão de Caralho, bicho Tô malhando Tô surfando Tô fazendo luta Tô correndo, entendeu? Dá um treino aí Tipo Três vezes na semana Com possíveis repetições Mas vamos ficar nos três Porque, cara É... Senão vai chegar uma hora Que eu vou pedir aí, entendeu? Por exemplo Era pra eu ter surfado hoje de manhã Também Mas ontem eu fui pra academia Fiz abdominal de manhã E surfei, tá ligado? Aí eu falei Pô, nossa mãe Eu vou acordar pula Mano, acordei de boa Tá ligado? Só que como eu já tinha colocado na cabeça Que eu não ia Voltei a dormir E... Eu tô dormindo no sofá Porque eu tô sem lençol Cheguei de viagem Tava tudo cagado Daí eu Já mandei esse parado pra lavanderia Então tô dormindo no sofá por enquanto Mas... Tirando isso, cara Volto pra aquele negócio lá É... A partir de agora Eu tenho que cuidar Não que eu não cuidasse antes Mas assim Sono Preciso dormir cedo Cara Eu tenho muita dificuldade em dormir cedo Não porque eu não sinto sono Às vezes eu tô morrendo, cara Mas eu fico aqui na frente do computador Aí me dá aquela fome Já vou comer alguma coisa Fico assistindo Desenho Desenho não Desenho não Fico assistindo anime De noite, tá ligado? Ó Se alguém falar que o anime é coisa de viado Cara, vocês não estão entendendo nada Entendeu? Assim, ó Se você tiver um... Quando você tiver um filho Bota pra ele assistir Dragon Ball Bota pra ele assistir Naruto Pô Eu acho que essas paradas Ensina mais que esses professores Bosta de escola, tá ligado? Muito mais Então... Filosofia atrás de filosofia O bagulho é muito da hora, cuzão Na moral Por isso que eu quero ir pro Japão Porque, porra Minha vida inteira Contar pra vocês, cara É... Eu não vou entrar muito em detalhes Mas assim Eu sou o filho caçula Eu sou o filho único E assim Minha mãe é mestiça Deixa eu contar pra vocês O porquê que eu quero ir pro Japão, cara Meu avô Ele é japonês Começa por aí, tá? Só que isso não tem muito a ver, né? Porque ele veio pra cá na imigração Ele era bebê ainda Quando ele veio Então, tipo Ele não tinha muito contato com a cultura Ele teve contato com a cultura Com os pais dele só Pisou no Japão Ele já tinha, sei lá Setenta e poucos anos de idade De novo, tá ligado? Então Eu tenho muita essa relação Ah, porque meu avô é japonês Então eu gosto muito do Japão E quero ir pro Japão Não, não tem nada a ver Além do meu avô ser japonês Então tinha meu nome Eu gostava muito dessa diferenciada Que eu tinha Quando eu tava na pré-escola Eu tinha aula de japonês Eu fico imaginando isso Que bizarro Quem que dá aula de japonês Pra criança com 6 anos de idade Mas porra Foi do cacete Claro que não era aquele negócio chato Era uma brincadeirinha E tinha musiquinha Enfim Toda essa palhaçada aí Eu aprendi a fazer conta Mano, eles tem um bagulho Muito bizarro, tá ligado? Eu não vou colocar aqui Mas chama Soroban Sorobão O bagulho é, mano É um acalculador assim Opa E é cheio de anelzinho Pra você fazer conta lá É um bagulho muito louco Eu sabia fazer conta Nesse bagulho aí Mas cara Só quando eu era mais novo Tá ligado? Hoje eu não sei mais Mas é da hora Interessante É uma habilidade que não serve Pra porra nenhuma Não, tem calculadora hoje Mas assim Tradição, né? Tradição E aí pós isso, cara Eu mudei pra Ibiúna E... E acho que quando eu tinha Uns 12 anos Eu fui jogar beisebol Eu já falei pra vocês E cara O beisebol, tá Beleza É um esporte americano Não sei o que Mas a cultura dele no Japão É muito mais Muito forte, tá ligado? Muito forte mesmo Tanto que os imigrantes japoneses Que trouxeram o beisebol pro Brasil Não foi nenhum americano, tá ligado? E... E é interessante Porque... Também só tinha japonês jogando Na minha época, tá ligado? Tinha japonês jogando Claro, tinha... Tinha de tudo Mas a grande maioria era japonês A grande maioria de técnicos Era japonês E o nosso técnico Não sei se ele era japonês, japonês Mas, pô Sabia falar japonês O pai e mãe eram japonês Enfim Então Desses... Sei lá Doze... Desses meus Oito, nove, dez anos De beisebol Não sei Eu fui alimentado Com a cultura japonesa Assim Pô Um estagalhão Um caralhão, tá ligado? Eu já comentei Vou comentar de novo A gente ia almoçar Era assim Vinte moleques Todo mundo pegava a comida Ninguém começava a comer Se não tivesse todo mundo sentado E quando chegasse todo mundo na mesa Todo mundo tirava o boné Levantava Aí o capitão falava Aí todo mundo repetia Em voz alta Tá daqui maço Todo mundo sentava e começava Uma setata, ligado? E aí No final Ninguém levantava Enquanto o último Terminasse de comer Ou seja Eu era muito devagar Pra comer Então tipo assim Você tá enrolando muito Cara Os moleques vão começar A te encher o saco Por quê? Porque eles querem Querem sair Querem já comer Foda-se Então mano Se fosse o último Você tava fudido Entendeu? Ninguém comia com pressa Mas pô Sempre tinha um enrolão Ficava conversando E ele Vai, vai, vai Era aquele bullying 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 saudável Tá ligado? E aí todo mundo Terminava de comer Todo mundo levantava De novo Pegava o boné Falava Gotsosama E todo mundo repetia Gotsosama Em voz alta Botava o boné Ia lá Lavava a porra do prato Depois voltava pro campo Entendeu? Então essa é uma das coisas Que Que eu lembro muito forte Assim Fora Comidinha Aí tem os termos Também em japonês Porque O nome das bases É em inglês Mas os caras Transformam Pra um japonês Em inglês É engraçado Mas pô Tem muita filosofia Uma filosofia da hora Que eu aprendi Cara Nagaré Que é Pode ser traduzido Tipo como se fosse um flow Tá ligado? Um fluxo assim Flow é Aquele bagulho contínuo Tá o nagaré ali Nagaré E aí Eles traduziam isso Falavam Ó O nagaré tá pro outro time O que significa? Quando você tá perdendo Seu time tá Pô Tá meio cabisbaixo E tal Meu time tá ganhando Tá com o nagaré lá em cima Ou seja Tá todo mundo vibrando É Não sei o que E chega uma hora Que eles relaxam Tá ligado? Então A gente sempre Começava perdendo E virava Era de lei Tá ligado? E aí tipo O meu papo Era esse sempre Tipo assim O que que aconteceu? Quando troca Os times Todo mundo faz reunião Tá ligado? Aí eles juntavam E aí rapaziada Pô Nagaré tá tudo pra eles Tá ligado? Eu não quero saber Se vocês vão perder não Eu só quero que vocês Puxem essa energia pra vocês Tá ligado? Traz o nagaré pra vocês Traz a onda pra vocês Traz o flor pra vocês E aí beleza Aí a gente voltava Lá pro banco Aí o cara ia arrebater Ficava gritando Lá pá 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 E quebrando tudo E dando paulada E arregaçando Falar vai 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 E aí o arrebessador errava E aí todo mundo Tá ligado? E aí o time começava A sentir Essa energia E cara Era bizarro Aí pô Já entrava Na próxima Na terceira Na quarta entrada Já entrava diferente Virava o jogo E mantinha o nagaré lá em cima E ia até o final Tá ligado? Se você não tava jogando Se você era esquentar banco Você era o que mais Tinha que gritar Entendeu? Sério que o mais Que tinha que gritar Adivinha quem que gritava Mas Eu Eu era ruim demais Bicho Depois No finalzinho Que eu comecei a ficar bom Mas aí eu tive que operar Aí eu não joguei mais Mas é isso E aí Fora todo o anime Que eu assisti Desde Acho que Mano Ninguém nunca me falou Pra assistir anime Mas acho que Igual todo mundo Comecei com Dragon Ball Na TV Globinho Qualquer coisa assim Aí depois veio Ah Tem Pokémon Pokémon Acho que foi antes de Dragon Ball Pokémon Dragon Ball Digimon E Monster Hunter E todas essas Medabots Porra Assistia a todos 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 E continuei assistindo Até hoje Entendeu? É claro Teve épocas Que eu esquecia Ou sei lá Ia fazer outra coisa Mas sempre Sempre surgiu um anime Que fica lá Assiste Bagulho da hora Você vai lá Assiste E você fala Caralho Mano Eu choro Eu choro Pode ser Naruto Então Se colocar o Naruto Eu vou chorar O bagulho é muito Mexe muito É bizarro Então até hoje Então até hoje Eu assisto Hoje ainda mais Porque eu comprei um curso de japonês Eu nem mexi nele ainda E como eu sempre ouvi Sempre assisti anime E sempre tive esse contato Eu entendo muita coisa Muita coisa Falou isso Eu já olho na legenda E falo Falou isso Então Eu estou querendo Aprender de verdade Essa língua Por motivos de Simplesmente Porque eu fico pensando Porra cara Você vai passar essa vida inteira E você não vai aprender A falar japonês É só por causa disso Tá ligado Puro ego envolvido Eu quero falar japonês Ponto acabou Ah você vai usar Foda-se se eu vou usar ou não Eu quero assistir o bagulho Sem legenda Entendeu É isso Se eu puder assistir o bagulho Sem legenda Pra mim já está maravilhoso E quero falar também É importantíssimo É Então eu estou levando isso Mais a sério Então ou seja Hoje Eu não estou assistindo mais Por graça Por entretenimento Porque é da hora Porque tem filosofia Não Estou assistindo Caralho bicho O que você tem Esse ar-condicionado Já meti no Começa a tremer aqui É Então eu estou assistindo Com outros olhos Tá ligado Tentando prestar atenção Ao máximo E o cara falou alguma coisa E já vou na legenda Claro que tradução é foda Mas assim Tem todo o gesto Tem todo o contexto Então muitas coisas Dá pra entender Então essa é a meta Essa é a meta De estudo Eu acho que é sempre importante Estar aprendendo uma nova língua Coisa que eu já devia ter feito Há muito tempo Tipo assim Eu acho que se eu pegar Pra estudar italiano E de repente Sei lá Se eu vou pro Portugal Eu vou parar na Itália Se eu ficar lá três meses Eu já desenrolo Não fluente Mas pô Eu desenrolo fácil Espanhol Espanhol Eu já falo Já só preciso praticar Francês Não sei Mas se você Língua prima Pra mim é de boa Tá ligado Não tô falando que é fácil É fácil Não Mas eu tenho facilidade E eu acho de boa Aprender Tá ligado E eu acho de boa Aprender Só que Vagabundo Falar Não Já falo inglês Já falo espanhol Pra que que eu vou Mas devia Deveria Então vou começar agora Com japonês Fácil pra caralho Os caras falam Que o tempo mínimo É tipo Dois anos Tempo mínimo Não Acho que máximo Dois anos Se aprender a língua E a oitava língua Vai falar do mundo É bizarro O Japão desse tamanho Aqui O Japão é do caralho Então é isso É por isso Que eu sou doido Pra ir pro Japão Fora Mano Comida Comida Maluco Pensa num cara Que gosta de comida japonesa Eu não tô falando De sushi Não tô falando De sushi Não tô falando De Tipo O bentô E asparar Aquele churrasquinho Que você pega Com o pauzinho Você frita Sua própria carne Manda pra dentro Só eu nunca comi Já começa a me dar água Na boca Então É isso cara Tem um negócio Com o Japão Assim Impressionante Sabe E eu acho Que eu vou aprender Muito Eu tô Pode ser que eu não vá Esse ano Vou ser bem sincero Com vocês Não sei como é Que vai ser Esse canal O futuro desse canal Aqui Mas Já não me importa Eu tô nos 90 dias Se eu fizer os 90 dias Beleza Se tiver Menos inscrito Do que tinha Eu falo Ah paciência Tá bom Deu Não deu bom Mas vai ter ali Vai estar documentada A minha jornada Tá ligado É É isso Sobre o Japão Acho que é isso Mas voltando ao assunto lá Então eu quero que Mas voltando pro tópico Do vídeo Cara Façam isso comigo Tá ligado Eu vou dar um jeito Da gente Provavelmente amanhã Tá Eu vou dar um jeito Vou começar a estudar Essa porra aí De botar a gente Numa comunidade Pra não ficar trocando ideia O dia inteiro Tá ligado É isso É isso Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Só que tem um monte De opção E É Chato de fazer Toda a estrutura Então Sei lá Talvez eu comece com Telegram Mas eu não gosto de Telegram O grupo no WhatsApp Baia demais Não quero vocês com meu número não Sai de fora E Acho que Telegram Vai ser uma solução Rápida e prática Mas Não tô muito animado com isso Então Vamos ver se eu consigo Vim com a melhor Das opções possíveis Que pra gente ter um espaço ali Sei lá Postar um vídeo mais particular Sei lá Por exemplo Um tutorial básico de fotografia Tá ligado Aí eu postaria lá dentro Mas Vamos com calma É É asa Não Tá ligada Tá ligada Nem Ride Ah, rapaziada, por hoje é só Vai vir um vídeo de rotina aí daqui a pouco Então Acho que tá bom por hoje, só pra gente bater um papo Assim, o conteúdo ele vai melhorando Conforme eu for ajustando as coisas E deixando as paradas mais redondinhas Mas por enquanto eu só vim aqui Eu nem preparei script nem nada Falei, mano, vamos ver o que que sai E vai funcionar assim por um tempo Cara, é aquele negócio, né Tem dúvida Ah, não sei o que, não sei o que Me manda que, pô, ideia pra conteúdo Jamais eu vou negar E se estiver dentro da minha alçada de habilidades Estaremos fazendo, fechou? Um grande abraço Vejo vocês amanhã No dia 88, dia 89 Concurso de sucesso Segundo dia, vai Contagem regressiva, rapaziada Vamos pro Japão, porra Vamos pro Japão, cacete Vamos, vambora